Múlti-leilão 278, véspera de ano novo, quase. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem hoje. A Carol caprichou. Caprichou? Véspera de ano novo? Calma, tá. Fim de ano, dezembro. Relaxa, Carol, o que você tá rindo aí? Nada. Nada? Olha que bonitinho. A gente fez uma impressora 3D, que demorou pra imprimir pra caramba, que foi em alta resolução. Lembra aquela igreja lá de Brasília? Acho que é, né? Vamos lá. Carol, você caprichou mesmo. Olha, até o gravitar. Você pegou aqui, ó. Gravitar na caixinha, cara. Olha, isso aqui não é pra qualquer momento. Vídeo pinball na caixinha. Skateboarding, ó. Cada vez tá com uma árvore de skateboarding, hein? Mas acho que isso aqui é o último, não é não? Ô, que dói, hein? Imagina, é lacrado, fogo guardado 500 anos. 500 não, 432 anos. E aí pegou essa manchinha aqui. Crazy Missile. Também outra árvorezinha aqui também que tá acabando. Esse aqui. Tem mais um pouco, hein? Aí, Burger Time. Ah, esse joguinho é legal. Burger Time. Esse aqui, comparado com o Atari, esse aqui é muito mais bonitinho. Com manualzinho, com... com verlei. Tá, depois você arruma, Carol. Tô louco, cara. A diversidade aqui do leilão tá indo além, hein? O Atari tá inspirado. Esse aqui, ó. Ou você faz um soquetezinho, né? Na parede. Ou você põe na saída da lâmpada lá, ó. Inclusive, eu configurei um desses no celular. Vou bem, bem facinho. Você põe lá no teu... no celular, no aplicativo. Aí ele conecta no Wi-Fi, mostra um QR lá e no instantinho já tá sincronizando. Imagem em alta resolução. Joguinho Odyssey brasileiro. Demolição. Barricada, demolição. Isso deve ser tipo... breakout, né? Parece ser... Olha aí, ó, galerinha do 7800. Pedais, desfazendo da coleção do 7800, cada vez um item diferente. Esse aqui lá no EB é bem caro, isso aqui. Verdade. Verdade, verdadeira. Olha lá, uma placa de metal com Atari. Olha lá, ó. Você põe lá na parede. O William Phantom System na caixa, caro. Tem até aquele joguinho que eu joguei lá. Você que é o Castelvan, né? Não sei que é o Castelvan, né? Bom, vocês testaram e funcionaram, né? Funcionou. Tudo bonitinho na caixinha. Mega Drive, também original, bonitinho. Olha lá, o Star Riders. Com controle, cartucho, caixinha. Bacana, hein, Star Riders? Nossa, o Drive, tá um troço difícil de encontrar, é o Drive. Não confunda com o Pedal. O Pedal, ele é 2, num cabinho só. O Drive é 1. Os jogos do Pedal não funcionam no Drive. E o jogo de Drive não funciona no Pedal. Esse aqui, ele é do Indy 500. Tem alguns jogos de hack que funcionam no Drive. que deve ter lá no card. Lá no card, Carol? Ó, Freeway. Freeway, só que tá... Esse é o único jogo daqui que não funciona. Todos funcionam. Esse não funciona. Tem que colocar um ponto de interrogação. Tá aqui o troféuzinho também. Uma arvorezinha nova aí que o cara plantou. O cadar e plantou. E tá cheio de troféuzinho. Aquele mesmo que a gente põe nas fotos lá do Mercado Livre, né? Você tira aqui o flashinho, fica bonitinho. É isso aí. Tem o secreto, o mistério. Aqui, ó. Ai, Riders. A caixinha, legal. Esse aqui era de locadora. Bem legal, ó. JTVC. Boa. Feito na máquina de escrever. Olha a novidade. Olha a novidade. Aí a gente achou lá, ó. Imprimiu em 3D. Esse é o adaptador da placa GamePro. Então, aquelas plaquinhas que eu colocava aqui, junto com os cartuchinhos da Patola. Também coloquei uns aqui. E aí você coloca, ele fica desse jeito aqui, ó. Então, ou seja, agora você pode pôr com esse adaptador a caixinha Patola com os cartuchinhos do GamePro que a gente disponibiliza aqui. Então, funcionou direitinho, né, Carol? Isso. Inclusive, aqueles releibos que a gente tinha ali. Tem que tirar umas partezinhas só dele. É, mas nada que mexa. Então, na verdade, o leilão é só o adaptador. Adaptadorzinho. É isso aí. Isso aqui é só pra amostragem. Aí nós temos aqui a fonte. A iPlay é uma fonte nova. A gente mudou. Encontrei essa fonte aqui da Verifone. Que é uma fonte americana. Ele é muito resistente, muito forte, muito estabilizada. Aí a gente já mandou colocar o conector de metal, já com ferrite. Tá? Essa fonte aqui é muito boa. Ou igual ou melhor daquela que a gente tinha. Aqui é a minha chance. Olimpíadas. Também tinha uma coleção desse aqui. E eu tô desfazendo. Então, cada leilão é um diferente. Ah, controle de atalho. Não quer demais você ter um controle, né, Carol? Esse aqui é revisado por nós aqui. Com cabo novo. Né? Com os contatinhos novos. Crocante. Funciona perfeitinho, perfeitinho. Asteróides. Então, esse aqui já é o primeiro que a gente fez. Esse aqui é um patola. Aí a gente pegou um relabel. E colocamos o chip original dos Asteróides. O chip original. Só que a gente fez essa caixinha aqui. Então, a partir de agora, a gente não vai pôr mais chip. E nem vai pôr relabel e nem o patola. Agora a gente vai pôr sempre prontinho. Olha aí, galera. Battlefield. Acho que assim que fala, né? Battlefield 4. Playstation. Ainda bem que o Cristiano tá aqui. Senão ele adora os joguinhos de Playstation 3, meu filho. E ia querer levar pra ele isso aqui. Então, tá aí, galera. Então, nós temos aqui os joguinhos. Olha o Touch Protector. Gente, é lógico que isso aqui não é o original. Mas isso aqui é um Game Program. Nesse cartucho. E é um répro americano. Esse aqui veio dos Estados Unidos. Porque esse jogo aqui você não encontra nunca pra comprar o original. Então, é uma forma de você ter esse jogo. Inclusive, tava na minha coleção. É um dos últimos, os únicos, raríssimos répros que eu tinha na coleção. Então, era isso aqui. Olha que bonitinho esse cartuchinho. Connector Super Cobra. Um joguinho bem bacana. Super Cobra da Konami. Então, tá aqui, ó. Taz, Carol. Tá animada. Taz animada, Carol. Taz animada. Feito there, boy. Space Attack aqui. Sequest. Updink, Adari. Pac-Man. End Label. End Label. Tá aqui. Alien. Olha, esse aqui tá bonito. Olha, esse Alien. Alien. Resgate. Donkey Kong. É original esse aqui. É original. Tô achando que nem existia o label. Esse aqui, acho que era assim mesmo, viu? Você vê que não tem espaço pra label. Uhum. Legal, hein? Então, Polaris Magic. Ah, fora da lei. Cara, isso é raro. Isso é raro, Carol. Isso é um dos primeiros cartuchos feitos no Brasil. É o primeiro que eu beijo ele. Primeiros. Isso aqui é lá antes de chegar o Poli Box no Brasil eles fizeram isso aqui. Verdade? Isso é legal. Mega raro. Mega Force Defender. River Age Soccer. Ops, o meu carro já foi. Foto Mania. Mania, Mania, Mania. Defender. Star Master. Esse aqui também é diferentão, né? Key Vision. É, esse aqui também é diferentão, ó. Kadari. Não. Não é, né? Uia. Enduro na queda. Esse aqui é bonitinho, desenho do Max Game. Ah, Adventure. A gente sempre fala, no Adventure é um jogo que tem que ter, né? Quem tem jogo, tanto Adventure, Enduro. É um jogo assim que a galera, todo mundo quer ter, né? O Bolicho e Poli Box. Olha esses bonitinhos na caixa, cara. Tudo era coleção do Kadari. Com caixinha original. Só esse aqui era, não tinha o label aqui. Mas tá aqui, ó. Esse aqui também tá bem bonitinho, ó. Batendinho aqui os nomes, ó. Muito fofo, Apple. Não, não vai falar que é pra pôr no iPhone, Kadari. Apple, Apple, Apple. Apple, Apple. Quatro joguinhos. Tá digital, tá bonitinho. Bem fofinho. Olha esse jogo aqui, tá ótimo. Um joguinho. Esse também, diferente, tô... Engraçado, sempre desse fabricante aqui, ele é quebradinho. Quebra, é verdade. Todos, né? Nunca vi. É uma coisa. Aí nós temos aqui um pôster. O louco, cara. Onde você tá achando tantos pôsteres diferentes assim, hein? Lá na sua... Lá na sua sala, lá. Na minha sala de coleção. Esse aqui é mais bonito que aquele outro, hein? Esse é mais bonito. Que show de bola. Show de bola. Tem esses manóizinhos aqui. Tem aqui os... Os... Os pets. Pets não é os... É, mas é tipo pets aqui. É... Nós temos aqui, ó, os chaveirinhos. Esse aqui, cara. Esse aqui é o Mega USB iPlay. Também é uma ideia minha. Que eu desafiei lá o Vitor Truco. Que ele inclusive tem que parafusar aqui, ó. Então, esse aqui você coloca no PC e põe o controle de Atari para jogar no PC, no emulador, no Stella. Também você pode pôr... Se você quer jogar emulador de Mega Drive, de MSX, de Master System no PC. E também dá para você usar adaptador no celular. Vi a galera que falou que conseguiu fazer. Fez uma configuraçãozinha lá. Também dá para você usar o controle originais, né? Em Raspberry Pi, em todos esses... Então, esse aqui é uma coisa bem bacana, bem útil. Esse aqui tem um parafusinho aqui. Esse aqui é as plaquinhas para você montar o AV do iPlay. Esse aqui já está prontinho, né? Só você trocar lá. Esse aqui também é plaquinha para você montar. Né? O Joy Test. Muito útil. A gente tem aqui para testar. Agora chegou o chaveirinho. Ah, eu gostei do chaveirinho, Carol. Eu acho curtinho, assim, melhor. Porque não fica aquele compridão, assim. Fica perfeito o tamanho, ó. Não ocupa espaço. Já vou pôr no meu chaveiro. Esse aqui, ó. Vou pôr lá no meu jogo de chave, igualzinho esse aqui, ó. Então, tá aí, galera. Isso aqui é a galera que gosta de fazer experiência em... Em cartucho. Isso aqui é nunca usado, né? Foi mandado feito alguns. Esse aqui é padrão Activision, ó. Até 4K bytes. É isso aí. Esse aí tem aqui o TV Game. Na verdade, não é útil. É para você ter aí, meramente, coleção. Carol, falei tudo, né? Multi-leilão aí. Acabando o ano. 2, 7, 8. Top 70. Então, tem 70 Felizardo. Que aí vai pagar baratinho. Bastante itens aí que... De 1, 2, 3. Tem gente que já pagou 0 reais. Várias vezes já aconteceu isso aí. De 0 reais. E levar um item. 1, 2, 3, 4, 5 reais. Boa sorte a todos. I play carinho de colecionador. E, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 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 9 Obrigado.